Memorial da Imigração Italiana Família Palma Palestra para Visitantes Sejam bem-vindos à nossa palestra. Hoje nós vamos falar da imigração italiana, onde é protagonista a nossa família nessa parte do memorial. E para que vocês entendam melhor essa parte da nossa imigração, que foi muito importante, nós vamos começar pela inauguração do memorial. O descerramento da placa foi realizado pelo senhor prefeito municipal Adilson de Vale e José Eloy, o Zeca, irmão que permaneceu na colônia onde se localiza o memorial. A cerimônia para abertura do memorial foi conduzida por Nelson Palma, o irmão mais velho, que iniciou pelas boas-vindas a todos presentes e, em destaque, cumprimentou as representações do município de quatro irmãos. Falou do histórico desde 1600, século XVII, passando pela dificuldade dos imigrantes no século XIX e sua expansão pelo Brasil. Hoje, somos mais de 30 anos. Na sequência, foi Luiz Ernesto Palma, primo que passou parte de sua infância e adolescência neste local, onde falou da época com muita emoção. Ana Lúcia de Andrade Palma, penambucana, esposa de Heitor Palma, dedicou sua atenção especial à sogra, Angelina Beluso. Marilda Palma Confortin, filha da tia Sunta, resgatou as dificuldades que os imigrantes viviam na época e a miscigenação da família. A diretora da Escola Estadual de Quatro Irmãos, professora Letânia Rissom, parabenizou a família Palma pela criação do memorial. O presidente da Câmara de Vereadores do município, senhor Juliano dos Santos, destacou que cresceu ouvindo o pai, João, falar da participação de Amélio Palma na história de Quatro Irmãos, pelo seu exemplo como cidadão. O prefeito municipal, senhora Dilson de Vale, disse que o memorial da família Palma passa a fazer companhia ao memorial da colonização judaica. Ambos, segundo o prefeito, com significativa importância na preservação da história do município. Dando continuidade, o mediador apresentou uma homenagem à colonização alemã, com uma canção por Miriel e Mathieu. Uma homenagem à colonização judaica, com Ava Nagila em forma teatral. E para os italianos, o próprio memorial. Amor, dammi quel fazzolettino, amor, dammi quel fazzolettino, amor, dammi quel fazzolettino, vado alla fondero, vado a lavar. Concetou a todos a uma reflexão, agradecendo a Deus por estarmos todos vivos e bem-sucedidos na vida. Fechando com a Ave Maria de Schubert com o Iovulo. As lágrimas banharam o rosto e a alma se abriu com emoções fortes. Obrigada, Senhor. Na importância de imprensa, uma entrevista no Boletim da Prefeitura pela Rádio Sideral de Getúlio Vargas. A partir deste momento, o lúdico foi o exagero da culinária italiana, já bem mesclada com a brasileira. Estamos em frente ao memorial da imigração italiana, onde é protagonista a família Palma. O povo italiano é um povo muito alegre, hospitaleiro, e muito gregário, faz as coisas sempre comunitárias. Por isso, conseguiram sair da situação que foram jogados na Serra Gaúcha, subiram a serra. Antes de subir a serra, eles se multiplicaram e construíram grande parte de agricultura, grandes vinhedos e grandes cidades. Enfim, construíram a Serra Gaúcha. Como eram numerosos, subiram e vieram até aqui o nosso Alto Uruguai e Quatro Irmãos. Nossa família gravou nos últimos tempos, em forma de encontros, toda a nossa memória. Vejam como ficou. Em fevereiro de 1918, em Rio Padre, Rio Grande do Sul, aqui já dentro do município de Quatro Irmãos, do atual município de Quatro Irmãos, antes era distrito, esse foi o nosso primeiro encontro realizado por papai e mamãe, onde estão presentes praticamente todos os nossos parentes. Em janeiro de 1955, em Quatro Irmãos, já morávamos aqui em Quatro Irmãos, nesta casa do memorial, papai e o tio Renato fizeram esse novo encontro de toda a família. Seguindo nossos encontrinhos, em 1999, em Quatro Irmãos, aqui na casa tradicional, estão os dez irmãos aqui em frente à casa e fazendo os encontros periódicos que sempre fazemos. Os encontros são anuais e muitas vezes, duas vezes por ano, depende do acontecimento. Aqui foi em 2007, em Pato Branco, Paraná, casamento da Ângela, filha do Pedro, nosso irmão, e em 2011, quatro irmãos novamente na casa tradicional. Aqui em 2012, Alphaville, 70 anos do Heitor. 2015, em Ponta Grossa, Paraná, 70 anos da Maria, todos os irmãos novamente juntos, marcou-se mais um ponto na história. Em 2016, em Maravilha, Santa Catarina, casamento da Luciana, aproveitamos para fazer um encontro geral da família. 2016, saudade do Iguaçu, Paraná, onde mora a Maria, Rio Grande, Rio de Janeiro, aqui onde eu moro. É uma ilha fantástica, cheia de mata atlântica, montanhas, mar, enfim, muito lúdico para o encontro. E foi lá que nós fizemos esse encontro, que também tinha na ordem de 100 pessoas nesse encontro. 2017, Poranga, São Paulo, terra das cavernas. É um lugar muito bonito. É casamento do filho do Abel. 2018, quatro irmãos novamente. Aqui reuni parte da minha família, vindo passar umas férias aqui no Rio de Férias. Aqui é parte da família do bisavô Benedito Antônio, que chegou por São Paulo. Nunca mais esse povo se reencontrou com os parentes do Sul, devido à distância e à dificuldade da época. Então, toda essa gente aqui fez parte do nosso tronco, casela. Aqui a família do bisavô nosso, Benedito Antônio Casela, e todos os seus filhos. Casamento de papai e mamãe. Bem, o Memorial dos Palmas, na verdade, como protagonista da família, começa com o nosso avô, Ernesto Palma, Erumilda Palma. Erumilda Casela Palma. Que tiveram dez filhos. E um dos filhos, Amélio Palma, casou com Angelina Beluso Palma. E que também tiveram dez filhos, que são nossos pais. E nós, daqui pra frente, somos os protagonistas desses eventos. E tocando essa ideia do clã, dos palmos até onde podemos tocar. Aqui, vocês vão ver flestos de todos os encontros. Nossa família é assim unida, onde se participa sempre junto, muito gregária. Quando passa um ano sem se ver, passa um século, a gente se encontra sempre, por várias razões. Primeiro, eu acredito que religiosidade nos manteve. Segundo, o idioma, os costumes, a gastronomia, tudo isso uniu a família. E a educação que papai nos deu. Aqui nós nascemos todos nessa casa aqui, os dez irmãos. E onde aprendemos tudo aqui. Inclusive, de forma muito séria, respeitar os outros. O papai sempre recomendava isso. E isso fez com que formasse um histórico permanente aqui entre nós. E a união espetacular entre os irmãos. Esse é o fogão que os dez irmãos foram criados ao redor dele. Tem um histórico interessante. Esse fogão tem mais de 110 anos. E foi comprado o velho vóvito pelo papai. Para nós foi um sucesso na época, porque era um fogão da moda, bonito e tal. E continua conosco como pedra preciosa até hoje. Ao fundo, você tem lá uma poesia que é do fogão e uma outra poesia que é o ódio dos imigrantes italianos. Aqui uma breve biografia de mamãe. Ângela Catarina Beluso Palma, Dona Angelina. Mamãe era uma pessoa muito gregária, muito comunitária. Ela ajudava a todos no medir esforços para que a comunidade tivesse um conjunto satisfatório de amizade, camaradares, de quase todos os parentes. Aqui uma breve biografia de papai, Abélio Palma. Esse homem foi um homem que lutou muito pela região. Ele ajudou a construir igreja aqui em Quatro Irmãos. Os judeus doaram madeira, dinheiro. Foi uma coisa muito interessante. E aqui havia várias religiões. O papai fez praticamente um sincretismo em torno disso. E são os descendentes de Andréa Palma. 12 de 12 de 1842, quando ele nasceu, casado com Domênicas Quivo. E aqui está com seus filhos todos, que vêm como descendentes até Ernesto Palma. É a árvore genealógica da família Casella e da família Palma. Que, obviamente, qualquer família começa da junção de duas famílias. Aqui, digamos, em 1600, século XVII, nosso bisavô Giacomo, ele foi um dos primeiros que nós temos dados no memorial. E aqui vem a sucessão de todos eles, até chegar em Rumil da Casella e Ernesto Palma, Amélio Palma, Ângela Catarina Beluço Palma. Aqui em cima, seus descendentes. Aqui são os irmãos de Andréa Palma e sua sucessão. Cristiano Palma e Domênica Sambugaro. Em 1600, foram os primeiros que nós temos notícias e dados. Em seguida, a sucessão, aonde chegou novamente os Palmas, em Ernesto Palma, Rumil da Casella Palma, Amélio Palma e Ângela Catarina Beluço Palma, Dona Angelina. Então, aqui, está novamente, como vocês querem ver, os descendentes de Amélio Palma. Nossos avós paternos, Ernesto Palma e Romil da Casella Palma, alugou uma casa da Vila Valena e hoje continua conosco como um sucesso histórico. Ali a mesa é maçapão, essa é uma tradicional máquina de fazer linguiça, salame, etc. Lá é um lugar de antigo. Nossa imigração, desde a origem na Itália, em 1882, chegaram no Brasil, em Porto Alegre. Foram sentados em 1882. que, na verdade, chegaram no último dia do ano, praticamente do ano anterior, 1881. Então, aqui está a nossa origem, lá de Monte Beluna, também de Falsi, a chegada em Porto Alegre, onde foi o Atlântico, onde fomos praticamente jogados na Serra Gaúcha, na Picada del Gobo, em Alfredo Chaves. A navegação no rio Taquari até chegar nesse local de Alfredo Chaves. Foi uma imigração muito sofrida, jogada no mato, mas produziram muito e cresceram. Todos cresceram. Este é o histórico da língua vênita. A língua vênita, ela vem de... século VI antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. Ela é a mais antiga que o próprio Império Romano. E sofreu influência, nessa época, a Itália, de todos os barros do norte, do norte da Europa, invadiram a Itália. Como vocês podem ver, os nomes mais estranhos conhecidos estão aqui. os latinos, que seriam os romanos, era só essa... parece uma vírgula aqui. E esses latinos, com o Império Romano, dominaram toda a Itália, todo o sul da Europa, até o Oriente. E foi um dos maiores impérios do planeta até hoje. E depois, houve a decadência, como sempre, e desapareceu. A língua vênita, na verdade, ela é a origem das neolatinas que gerou a língua italiana. A língua italiana é muito nova, é de 1881, tudo em cima da língua da Toscana, que estava mais próxima do italiano de hoje. E era a língua de Dante Alieri. A Divina Comédia de Dante Alieri, que é famosa no mundo inteiro, a tragédia da Divina Comédia, ela, na verdade, foi escrita a primeira vez em Vêneto. Então, até meados do século XIX, a língua vênita, ela era importante na cultura, na poesia, nos livros e tudo. Depois, então, com o advento do italiano, ela perdeu força e o italiano a substituiu. E ela tinha palavras dos franceses, dos espanhóis, de quase todos os que viviam em torno, tem palavras na língua vênita. Aqui, pode observar. Berlêndi, Berlêndis, Caille Berlêndis. em espanhol. E, no entanto, isso é uma rua que tem em Veneza. Aqui, algumas marcas do tempo. Essa é a Luciana, filha do Zeca. Hoje, formada em odontologia, trabalha em Maravilha, Santa Cataria. Aqui, os fleches dos irmãos. Essa aqui, mais uma marca do tempo. Sou eu, tia Elvira, tia Eleonora, e eu estou. Essa é a Luciana, filha do Zeca, tia Maria, novamente. Aqui, é a família de Euclides Roseto, do seu aniversário, falecido há pouco tempo. Aqui, família Confortin, que esteve presente aqui no nosso memorial, na festa de inauguração. Novamente, o tempo. Casamento da Helena, minha irmã, aqui mamãe, papai, o Heitor, a Ana, mamãe, meus três filhos, papai com 16 anos, e descendo aqui, tem o Eduardo, que estava doido para montar esse porco, conseguiu montar. Aqui, eu, quando devia ter na ordem de dois anos, por aqui, esse era o sul, o cão, perdigueiro de papai. Aqui, mamãe, quando estudava com as irmãs em Santa Catarina. Ela aprendeu o alemão lá, por isso fala três idiomas. Falava o vênito de origem, o português, porque aprendeu aqui, e o alemão, que aprendeu com as irmãs. Documentos originais da imigração, casamentos, e etc. Essas são histórias rudes da família, de contos, de elementos que eram bastante cômicos, enfim, faz parte do histórico tudo isso. Este é o quarto das irmãs Helena e Maria. Os irmãos moravam, dormiam no soto. Nesta casa tinha um segundo andar, que depois o papai baixou por causa das tormentas, então nós dormimos no soto. Este cachotinho feio aqui era a cuna que deixou muita saudade. Os dez fomos embalados nessa cuna aqui. Os dez irmãos passaram por aqui. Este é o armário que o papai fez para o casamento dele. Conservamos até hoje, porque na verdade é uma relíquia histórica. Este é o quarto do Nuno Palma e da Nora Humilda. Passaram muitos anos conosco nesta casa aqui. A Nora Humilda era uma artista em costura. Eu diria até uma estilista. Esta é a máquina que era construída durante muitos anos. Quase matusalênica. Esta madeirama bruta que vocês observam aqui em cima era uma forma de aproveitamento de madeira. Desde que a madeira tivesse uma face reta, se arrumava esta face para colocar o suado em cima, alinhava-se esta madeira com os baldrames, se aproveitava a madeira e se construía uma casa. inclusive o peso o peso desta madeira toda fazia com que desse firmeza a casa para os lendavais. É cultural de todo italiano ter esta madeira. Bem, este tijolinho que vocês estão vendo aqui forma o alicerce da casa. Esta é uma cultura bastante dos italianos. E onde houvesse pedra os italianos faziam uma taipa de pedra muito bem feita. Eles eram especialistas em mexer com pedra, produzir com pedra. Então, ou era tijolinho ou era pedra ou alicerce da casa. E normalmente nessa parte que se chama porão era onde se conservava o vinho, se fabricava o vinho, se colocava gêneros para durar o ano inteiro, atravessar o inverno. Então, era tudo isso que se fazia no porão. Toda a casa tinha um porão. Eu tenho que falar um pouco para vocês também sobre a fundação de Quatro Irmãos. Finalmente, o meu município e que toda a minha família gosta muito daqui porque nasceu e se criou aqui. Quatro Irmãos foi fundado, na verdade, entre 1912 e 1913 por uma instituição inglesa, que era filantrópica, para livrar os judeus do leste europeu que estavam sofrendo muito nessa área. Bem, então, nessa época se fundou Quatro Irmãos. A ICA comprou dos irmãos Santo Pacheco a fazenda de Quatro Irmãos e isso originou o nome Quatro Irmãos porque eram Quatro Irmãos os donos da fazenda. Na sessão solene que a prefeitura fez, que a Câmara dos Vereadores fez para a nossa família e, sobretudo, para o memorial, tem um vasto relato meu sobre a imigração dos judeus. É só verificar lá que vocês vão ver a epopeia dos judeus em Quatro Irmãos. E eles deram origem ao nosso município. Depois, o município sucumbiu. Hoje, voltou a crescer novamente. Então, o Mocteiro Irmão teve uma época áurea, muito, até bastante cosmopolita. Depois, foi ao caos. Virou quase que um potreiro Quatro Irmãos. Novamente, ressuscitou com a emancivação do município, que completou, nesses dias, 19 anos. E hoje, é uma cidade bucólica, boa de se viver. Enfim, é um Quatro Irmãos novo, diferente, bem arrumado, graças às boas gestões e administrativas que tiveram. Em especial, eu dei um agradecimento ao nosso prefeito, que me ajudou muito aqui no memorial. E também ao presidente da Câmara, que me apoiou aqui e me apoiou também com uma sessão solene na Câmara, que foi muito importante e, sobretudo, para a nossa família. Nós agradecemos tudo isso. Papai e mamãe, Amélio Palma e Helena Palma, eles sempre se dedicaram à comunidade. Então, altamente comunitária, a vida deles foi em função da comunidade e do bem-estar social deste lugar. Quando se fundou a primeira capela aqui, papai foi membro da primeira diretoria e mamãe foi secretária. Ela redigiu a ata dessa primeira reunião da igreja. E, a partir daí, abraçaram essa comunidade aqui toda em benefício de todos. Além disso, papai, nos anos 40, já era um ambientalista que preservou praticamente tudo aqui. Nós aqui, nesse pedacinho de terra, temos quase toda a biodiversidade que existia na época. E estamos exatamente na divisa de dois biomas. Ali era Opampa e aqui era a Mata Atlântica. É até um privilégio dizer que nós moramos na divisa dos dois biomas. E o papai conservou tudo isso quase que intacto. A pouco de decisão que teve foi para a nossa sobrevivência. Uma pessoa importante que eu tenho que apresentar para vocês hoje é o Marcos. O Marcos foi um baluarte aqui na construção desse memorial. Ele, o Zeca, a Lourdes caíram dentro aqui de forma espetacular. e fizemos esse memorial. O Marcos nasceu e se criou aqui na colônia. Estudou por aqui, se educou por aqui e depois se formou em engenharia e fez doutorado em engenharia. Hoje, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E certamente ele tem alguma coisa também a nos dizer sobre esse, digamos, episódio de construção no memorial. Bom, para mim foi um grande prazer participar dessa construção. Aqui é uma casa velha, já um pouco abandonada e graças ao projeto do Tio Nelson nós conseguimos trazer a cultura italiana de quando os italianos chegaram aqui e vamos expor. Então, eu que sou da área da engenharia, é uma satisfação ver como que era o trabalho e o desenvolvimento de pequenas ferramentas da época. Então, além de contribuir com a família, para mim é muito gratificante participar desse desenvolvimento do projeto. Isso aí. E o Marcos ainda vai ser o protagonista futuro disso aqui, porque é ele e mais alguns outros jovens que vão ter que tocar, porque nós, da Velha Guarda, já estamos encerrando a batalha. Não é, Marcos? Certamente. Vamos dar continuidade e procurar sempre manter e deixar de portas abertas as pessoas que quiserem conhecer como eram as atividades dos nossos antepassados que vieram aqui colonizar o Brasil e desenvolveram suas ferramentas de uma forma bastante rústica, mas que, de certa forma, era eficiente para a época. Bem, estamos chegando ao fim da nossa palestra e esperamos que tenham absorvido um pouco dessa nossa cultura imigratória que foi um marco importante no Brasil. Para vocês terem uma ideia dessa imigração no final do século XIX, existem hoje, pelo IBGE, 30 milhões de brasileiros aqui. E tem mais, só da minha família, da nossa imigração do final do século XIX, nós somos 8 mil só da família. vejam a importância dessa imigração e eu acredito que tenha sido a maior imigração no Brasil de todos os tempos. Obrigado por terem vindo, esperamos que tenha absorvido o suficiente para poder explicar para o mais jovem como foi essa imigração e tirar alguma coisa de proveito disso sim. Uma salva de palmas para todos nós. Aplausos 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 Aplausos